E eu, dentro do rosto, segundo os seus planos, podem se cruzar. A vontade é tua, e eu venho aqui em tuas mãos estar, segundo os seus planos, podem se cruzar. Todos os seus planos, podem se cruzar, não se cruzarão, não se cruzarão. Os planos de Deus, ninguém pensa. Pode o vento jogar, a terra pode se avalar. Mas nos planos de Deus, ninguém pensa. E eu, dentro do rosto, segundo os seus planos, podem se cruzar. A vontade é tua, e eu venho aqui em tuas mãos estar, nenhum dos seus planos, podem se cruzar. A vontade é tua, e eu venho aqui em tuas mãos estar, não se cruzarão. Todos os planos de Deus, ninguém pensa. E pode o vento sobrar, a terra pode se avalar. Mas nos planos de Deus, ninguém pensa. E ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas nos planos de Deus, ninguém pensa. Mas nos planos de Deus, não se cruzarão. E eu, dentro do rosto, não se cruzarão. E eu, dentro do rosto, não se cruzarão. E eu, dentro do rosto, não se cruzarão. Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho A de bem vai me apagar Está balançando o meu lar e vai me apagar Está causando o tempo em decorar Está causando o rio e a cabeça de Jesus Mas olha só quem vem aqui Andando sobre as águas parece que é Jesus Andando sobre as águas, risada no rão e valendo Sou eu todo o tempo, sou eu todo o tempo Sou eu todo o tempo, sou eu todo o tempo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém pode te ajudar Tu passares pela salva Eu estarei contigo, filho E se passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu tô com uma energia na praga E tá balançando pra lá e pra cá E tá causando medo em teu coração E tá causando dúvida, cadê Jesus? Mas não sei o que é a rir E tá balançando pra lá e pra cá E tá balançando sobre as águas E tá dando mal tempo para o vento Sobre o vento do vento, sobre o vento daqui Sobre o vento do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se eu estou indo falando contigo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar